Jogar caminho no dedo que eu sou o que a gente é, que eu vou jogar difícil Que eles é herói igual, prestígio, é o mesmo herói O que que tá enchendo esse negócio na cabeça do cara agora? Pensar na garo... Tá pensando ai? Ah, mas caralho! Uh! Não! Ah véi, dois segundos cara, eu matava esse cara ainda véi 2 segundos Mão, ah véi, outra life desse cara, vai tomar no cu Sai, sai, sai Tá muito campeão só sai, só sai, só sai, meu deus, agra de ser ruim ae vou morrer, estou preso dá pra um talon, um talon está vindo ai, está aqui, está aqui, está aqui, vai bater nele calma, calma que as magias dele estão dando cd calma que eu tenho quase toma no cu, cara e morreu seis vezes, puta que pula merda cinco pescara e um outro talon, não, quatro pescara, um outro talon e um pudiango então é vamos muito eu vou exigir esse jogo não ae ganei essa torre, meu deus eu vou exigir eu vou exigir eu vou exigir eu vou exigir E aí Nossa, sem falar lá, não é que eu não Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tá bem, mano Tá bem Não, não, velho, você trollou, filho, seu cara é menino, velho. Vou fazer uma GA, você pira? Deixa cair, tá com uma T2. Tá com um ar de instante, um ar de instante, tá com um ar de instante. Onde? Tá com um ar de instante. Só quero lutar aqui no mercado. É porque você é bronze. Quer lutar? Quer pegar eles? Atrás, atrás. Alguém. Vem feliz, mano. Nossa, não posso ficar atrapalhado, não acredito. Cai, tá, 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 cai. Nossa, quadra de fio, velho. É tomou do meu fio e por quê, tá, cara? Llegou bem, pô. Já aí, tem esperança. Não!